E aí my brothers, beleza com vocês? Meu nome é Lucas Luan do canal Bestinha Gamer Traz aqui mais uma gameplay para vocês, véi E o jogão aí que eu tô muito putaço, véi, com esse jogo Eu tô brabo, mano É o Lula, escape da prisão Vem, o jogão aí, pra falar a verdade eu vou... eu tenho que dizer, véi Eu sou obrigado a falar Esse jogo foi bem feito, véi, sério, o jogo fora do cara, é muito ridicule Porque eu não sei se vocês perceberam, pra quem assistiu minha gameplay Teve um ponto do game que eu cheguei bem longe, véi E depois daquele ponto, galera, se você avançar mais um pouco no game Vai ver, véi, que depois daquele ponto o jogo fica super ridicule, véi É sério, esse jogo fica ridicule pra caramba Porque vai ter um tipo de padrão pro cara passar Eu não vou tá dando spoiler aqui do gameplay que eu fiz, beleza? E vamos ao gameplay e vejam por vocês mesmo como esse jogo é difícil, véi Sério, não tem ninguém ainda zerando esse jogo E eu tô tentando aqui zerar esse jogo, beleza? Então vamos lá tentar zerar o jogo Lula, escape da prisão Então vamos lá, let's play Bora! Continua nossa gameplay aí, véi, do jogo Lula, escape da prisão A gente parou aqui, ó Eu saí dessa porta por aqui Eu não quis recomeçar o gameplay de novo Senão o vídeo ia ficar muito demorado Então eu vou sempre tá continuando, continuando tipo daqui o gameplay Esse caso eu vou morrer aqui na frente, ó E véi, é o seguinte, ó Aqui, véi, ó O cara tem que fazer isso daqui, ó O cara abre a porta, ó Tem que esperar um guarda passar aí, véi Quando o guarda passar, véi Aí o cara tenta atravessar algumas portas que tem aí Tem umas câmeras, véi, uns corredores Eu não sei praticamente pra onde é que tem que ir no momento Mas eu sei que eu tenho que abrir a porta e esperar ele passar aqui, véi Que ele não me vê Então vamos aguardar aí, ó Que ele demora um pouquinho, mas ele passa Esse cara aí passa aqui Eu tô com medo de eu passar ali, véi E ele me pegar, véi Aqui tem cagão Eu não sei onde esse fresco tá Ó Ó, véi Como foi que ele me viu? Carai Tá fudendo tudo, véi Eu acho que pro cara ativar o personagem que vai passar aqui O cara tem que ficar mais ou menos ali na porta Eu fui pra porta, só que ele não ativou O cara é pra ativar já o personagem aqui na frente, ó Agora ele passou, ó Tem que esperar ele voltar, ó Tem que esperar ele voltar Dois mil anos depois Eu vou esperar, vou ter paciência Ó, véi Como foi que ele me viu? Ele tava de costa, véi Ele passa novamente Eu ia passar pelo outro lado agora Eu consegui entrar aqui dentro, galera, ó Ó o guarda lá, ó Tá ligado? Tem uma porta aqui que eu arrudei, ó Entrei aqui dentro, ó Eu tenho que ver qual o percurso que ele faz, galera Deixa eu ver qual o percurso que ele faz aqui Deixa eu ver como é que funciona Onde é que ele faz aqui? O mano é quem entendeu? O cara é que ele vai brincar O cara é o percurso que ele faz lá Ah, supervisionou Umficiente Ele faz Como é que dá AoCE Eu acho oyo 이야 Será que é a saída? O assunto Ele faz Eu preciso encontrar um cabo, véi. Ai, véi. Ele me pegou, véi. Novamente, véi. Dentro desse mesmo canto, ó. Véio, o mundo dele passou, véi, agora. Agora eu tenho que me ligar quando ele passar novamente, véi. O jogo bugou aqui o áudio, ó. Se liga só. Pira aqui, véi. Ó, ele tá voltando. Quer dizer que tem uma passagem aqui pro Detrá e que dá acesso a esse de um local aqui, ó. Eu tenho que dar um jeito de eu... É... Achar uma chave, algum negócio aí. Por isso que eu tenho que explorar o outro lado. Pra eu saber bem direitinho onde é que tá a chave. É o tipo de cabo, beleza? Vou abaixar o assunto que tá bugado o som. Eu tô esperando ele subir lá pra cima. Pra quando ele subir, galera... É... Eu passar. Que eu tô com medo de eu passar e bater. Ó, agora. Esse aqui é o momento certo, hein. Eita, véi. Olha ele aqui. Ih, véi. Olha ele aqui, ó. Vou entrar aqui, ó. Ó, galera. A saída parece que é aqui, galera. Olha a saída. Só que eu tenho que achar uma maneira de passar por ele. Cara, eu acho que eu bati de frente com ele, véi. Tá foda esse jogo. Tá foda, hein. Eu tenho que esperar pra onde... Eu tenho que esperar ver onde é que ele vai passar, véi. Eu tenho que achar um cabo, galera. Pra colocar ali, ó. Pra eu conseguir ligar a parada. Mas não sei o que eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que esperar ele passar aqui, véi. Eu não sei onde é que tem um cabo. Não sei se aqui servir, se era bom demais. Mas não serve. Caralho, que merda do caralho, véi. Ele tá demorando uma passada aqui, véi. Eu queria que ele passasse logo pra algum desses dados aqui. Pra eu dar uma explorada. Pra eu dar uma explorada. Pra eu ver pra onde é que eu tenho que ir. Ó, ele passou, hein. Ó, eu já tô aqui, já. Tá? Eu tenho que estar entrando em uma dessas salas aqui. Pra eu estar procurando uma parada aqui, véi. Um cabo. Um tipo de cabo. Isso aí. Eu tenho que achar um cabo, véi. Eu não sei onde é que tá esse cabo. Eu tenho que achar um cabo e colocar lá no... No painel. O arrodeou pra lá. Olha ele ali, ó. Eita, véi. Essa porta não abre. Essa aqui abriu. Ah, véi. Pegou eu. Ele me viu, véi. Pelo menos eu já sei as portas aqui não tem negócio já. Já sei as portas aqui não tem... É... As portas aqui não tem nada. Véi, olha só, véi. Eu achei, véi. Achei aqui, galera. É... A parada, ó. Um cano. Que é pra ligar lá na parada, véi. Pra... Pra abrir a porta. Agora eu tenho que ligar aqui, véi. Eu já sei onde é que tá já a parada. Ó, eu tenho que ligar aqui, ó. Quando ele passar, véi. Quando ele passar, véi. Se ele voltar aqui, eu... Eu dou no pé, hein. Ó, véi. Foi por ali, hein. Ah, véi. Não achou, véi. Ah, véi. Mas ação é onde é que tá a parada já, galera. Eu já sei, ó. Agora eu vou na manhã aqui pra mostrar pra vocês como é que zeram essa porra, hein. Vamos zerar o jogo do Lula agora, hein. Vamos lá. Vamos zerar o jogo do Lula, hein. Vamos zerar o jogo do Lula, hein. Vamos zerar o jogo do Lula, hein. Eita, cara. Fecha a porta. Vamos zerar o jogo do Lula, hein? Vamos zerar aqui o jogão do Lula. Tentar, né, galera? Zerar o jogo do Lula. Vou contar aqui oito segundos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos lá, galera. Vamos zerar esse jogão, hein? Se o cara não me pegar aqui, vai ser do primeiro, hein, galera? Se o cara não me pegar aqui, vai ser do primeiro, hein? Ó, tá aqui, galera. Ó, ó. Ih, velho, pra tá aqui, ó. Não tá, ó. Acho que tá nessa porta da frente aqui. Eu vou esperar ele passar. Porque parece que é aleatório. Ó, vamos esperar ele passar, né? Aí a gente caça nessa, nessa porta aqui da frente. Olha, ele tá vindo aí, hein? Voltou. Ah, velho, tá atrás dele, tá atrás dele. Pegou eu. Pegou. Atenção nesse momento. Consegui pegar a parada, velho, mas... Tá difícil, hein? Tá muito difícil. Caralho, não sei nem se eu posso estar aqui ou não. Ah, velho, eu peguei um negócio, velho. Tô na entrada, tô com cano, mas não sei o que eu faço. Tem que esperar o bichão passar por aqui, velho. Cara, ó, tão pertinho, né, velho, tão longe ao mesmo tempo. Que medo, velho, que medo, velho, que medo, cagasse que eu tô agora, velho. Tchau. 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 Ai, véi, vai, vai, vai Ai, porra Ai, véi, passei Passei, véi Será que eu passei, véi? Eu vou descer Eu vou embora, véi Você precisa De uma chave, véi Precisa de uma chave pra abrir, véi E agora, fodeu Precisa de uma chave, véi E agora? Caralho, véi Achei que eu tava livre Você precisa de uma chave pra abrir essa porta Caralho, véi E agora? E agora, véi Eu tô com medo, véi Eu queria poder salvar esse jogo Eu não sei como é que faz pra salvar, véi Esse jogo Tô me tremendo, véi Tô com medo de bater de frente com o guarda aqui E agora, véi Caralho, Bolsonaro de novo Tomar no cu Ai, véi Não, véi Tava tão perto, véi Caralho, como tava perto, véi Tava tão perto, véi Eu não acredito que eu tinha que começar de novo Caralho, véi Tá foda, viu Então é isso aí Como vocês podem ver Eu não consegui zerar, véi Tava muito perto, véi Sério Me deu aquele desânimo, véi Quando eu Eu vi que eu tava tão próximo Tão perto, véi De conseguir Zerar o game Eu acho Nem sei se tava perto, véi Eu sei que tava Sei lá, véi Eu tinha avançado tanto, véi Para o criador do jogo Se você estiver vendo Essa gameplay, ó Véi Dá uma molezinha aí, véi Bota um ponto de save aí Pro cara tá salvando Pra mim no jogo O jogo faz Tipo assim Se o cara morrer, véi Deixa o cara trancado numa cela E o save do cara É o cara riscar uma parede lá Tipo Aquelas Aqueles Aqueles É Risco Que o cara faz Tipo Contando uns dias Que faz Uns quatro riscos E risca no meio Tipo isso, véi Faz um save aí, véi Dá uma molezinha De fazer um save aí pro jogo Que o jogo tá muito bom Só que Aquele guarda é impossível Do cara passar, véi O cara demora muito Pra passar daquele guarda E o cara sempre tá começando Do começo Aí tipo Se o cara perder, véi Volta pra mim Pra uma cela Tipo só que Mais pra frente do jogo, véi Pro cara não sofrer tanto Mas é isso aí Pra quem gostou da gameplay Não se esquece de deixar o like Não pense que eu desisti Eu vou voltar de novo Com esse jogo E vou tentar zerar esse jogo Beleza E véi É isso aí Deixa o like Que o like vai me motivar A jogar mais esse jogo Tentar zerar esse jogo E trazer pra vocês aí Zeradinho Aí pra vocês dar uma olhada Daí Que é que vai acontecer no final Aí como é que vai ser o final Aí do Lula sendo É Do Lula escapando Da prisão aí Então é isso aí Valeu Falou Um forte abraço pra todos Não se esquece de deixar o like Comenta aqui a questão desse vídeo E é nóis Valeu Falou Um forte abraço pra todos V E é nóis